A parceria foi apresentada com as presenças do governador Jacques Wagner e dos presidentes das duas empresas De acordo com o contrato, a francesa Alston vai fornecer 440 aerogeradores para a renova a energia Juntos os equipamentos têm capacidade para produzir pelo menos 1.200 megawatts Quase o total gerado atualmente no mercado eólico brasileiro A Alston está com uma tecnologia de ponta Com máquinas que estão devidamente adaptadas às condições de vento da região da Bahia No interior da Bahia, levando com isso um aumento da competitividade e redução da tarifa A gente está celebrando hoje junto com a Alston Não só a geração de empregos na construção, mas também na manufatura de todos os equipamentos que compõem a indústria Os aerogeradores vão ser produzidos na unidade da Alston em Camassari O destino são os parques eólicos localizados nos municípios de Caetité, Guanambi e Igaporana, região sudoeste do estado O maior complexo eólico da América Latina prevê 14 parques para a geração de energia Além do abastecimento do sistema energético, a geração de energia limpa através dos ventos Movimentam a cadeia produtiva que atrai investimentos e empregos para o estado A gente ainda tem muito para crescer É óbvio que essa é uma energia limpa e, portanto, é uma das buscas que o mundo inteiro faz De busca de alternativas limpas E ela é uma energia que, óbvio, ela não é uma energia fixa como você tem outras, tão firme Porque você depende do vento Mas na medida que você bota ela numa cesta, onde você mistura térmica com eólica, com hidráulica Aí você consegue dar uma segurança energética para todo o sistema E aí